Olha o show, a sobremesa dela é de hoje, kiwi e manga, manga rosa. Ela gosta mais do kiwi, sabe que é mais caro? Hoje está frio, o pai do céu não entende de dinheiro né, pra ele kiwi e manga é a mesma coisa, tanto faz, sabia, o pai do céu é igual a natureza, não entende de dinheiro. Só a gente que complica.